Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Vamos para mais vídeo do nosso canal que se destina economia doméstica, cuidado com lar e cuidados pessoais. Então, né pessoal, diante do cuidado com lar, ó. Aí pessoal, de que que nós vamos estar fazendo vídeo hoje? Nós vamos estar fazendo a respeito disso aqui, ó. A respeito do que eu penso a respeito disso aqui. Tá certo. Então pessoal, coloquei um vídeo aqui para poder estar passando para vocês, né? Para poder estar fazendo um vídeo a respeito da minha opinião, né? A respeito do caso, né? Da situação da Ana Hickman com o esposo dela, né? E com o atual namorado dela, né pessoal? Que casal lindo e maravilhoso, né? Só que não. Pessoal, é minha opinião, viu? Opinião particular de uma dona de casa, certo? Eu já tive na condição, né? De uma pessoa separada, igual já falei no canal aí para vocês, né? A respeito da minha situação, né? Mas o que eu, né? Lúcimara, penso a respeito desse caso público e notório da Ana Hickman com o Edu Guedes, né pessoal? Porque agora sai de linha, né? O meu malvado favorito por 25 anos, né? Que é o ex-marido dela, né? E entra, como se diz, né? O príncipe encantado, né? Do cavalo branco, né pessoal? Que é o Edu Guedes, né? Que o cavalo branco que te fala ali é o da Porsche, né? Do carro camaro, do cara que ganha bem, né? Financiamente, né? E inversão de valores que a imprensa está passando para as famílias brasileiras, né pessoal? Pessoal, o que eu penso a respeito disso? Isso aqui é uma opinião pessoal minha. É lógico que vai ter pessoas com opinião contrária, né pessoal? Que é direito cada um ter a sua opinião e ser opinado isso, né pessoal? Da forma que não denigre o outro, certo? Mas passando somente sua opinião diante da situação que se passou. Pessoal, em novembro do ano passado, a Ana Hickman chegou na televisão na televisão, na imprensa, em todas as redes de televisão, né? Até a televisão no qual ela não participava, né? Chegou falando, né? Que o marido dela agredia, apareceu ela com uma tipoia no braço, com o braço imobilizado, né? Colocando ele como um grande agressor da vida dela, certo? E aquilo ali foi passado para toda a sociedade brasileira que ter 25 anos de casada não tem valor nenhum, algum, certo? Aí ali, pessoal, ela nos passou, né? Nos relatou que o seu cônjuge, né? Seu esposo, né? O Alexandre havia roubado, né? Havia lesado as empresas dela, assinado algo, né? No nome dela, sem conhecimento dela, né? E o que a gente via nos vídeos dela era um casal lindo, maravilhoso e feliz até dois dias antes, né? Daquela bomba ali estourar, né? Se você entrar no canal dela ali, você vai ver, né? A relação, né? De casal margarina, né? Não é margarida não, pessoal. Casal margarina não. Tem hora que eu falo margarina, mas é casal margarina, né, pessoal? Ali, né, pessoal, é bem claro, né? Um casal perfeito, uma mulher amorosa, uma mãe exemplar, um marido exemplar e um filho feliz e era passado assim para a sociedade, né? Que a família compensava. Até o dia, né? Que ela foi pra imprensa, né? E relatou, né, pessoal? Que não podia, né? É o zorro, pessoal. O neto da Júlia e o filho da Alice. Pegando os bichinhos de lâmpada, né? Aí, pessoal, afinal de contas, né? O que eu penso mesmo a respeito disso? Eu penso que ser enganado é muito ruim. Na questão dele, pessoal dele, né? Como esposo, você se põe no lugar dele, né? Como esposo, você vê que ele foi enganado, né? Com uma falsa ilusão de ter uma família. Ele achou que ele tinha uma família, né? E a gente da sociedade não sabia que aquele pai de família já estava dormindo no quarto de hóspedes desde janeiro, né? A sua esposa o havia colocado no quarto de hóspedes, né? Como um desprezo total a ele, né? E depois foi lá e denigriu ele diante da sociedade, usando a imprensa que ela já tinha a favor e ele não. Né? E porque ele já tinha vários vídeos dele, né? Com a Adriane Galisteu, com a Cris Flores. Tudo sempre ia defendendo, né? Brigando ferozmente para defender o nome da sua esposa, né? Zelando pelo lar dele, né? Naquilo que ele confiava que se chamava família. E ali ficava o filho dele, né, pessoal? A maior parte do tempo com ele, por causa que ela trabalhava, né? E ele era o administrador daquilo ali, porque nenhuma casa, ela se levanta sozinha. Quando é casal, um precisa de privar, né? Da presença do outro ou do, né? Do outro para poder, né? Os dois estarem prosperando junto, né? Assim, a vida até de uma dona de casa é uma vida simples que ganha até meio salário mínimo. O varão sai para trabalhar fora, ela fica sem ele o dia inteiro e ela tá ali na administração do lar. Certo? E no caso ali era o reverso. Ali era ele o administrador e ela era a provedora por causa de questão física. Questão presencial, aparência. Porque ele também era o modelo e ela também era o modelo, né? Aí ali, pessoal, ela pegou e foi e trocou, né? O esposo que ela já tinha gastado tudo que era suficiente dela. Ela já tinha, né, colocado dívidas na empresa dela, né? Aí, para poder justificar a falência de uma empresa, ela quis colocar o próprio esposo companheiro de 25 anos na cadeia pela lei Maria da Penha, né? Que ali ele sairia sem nada, né? E ela sairia com o nome limpo, né? E poderia fazer a vida dela, né? Com um cara, né? Que ganha tão bem quanto ela, né? O cara também que não fica com ninguém, né, pessoal? Com o Edu Guedes lá. Aí, pessoal, a imprensa nos passa, né, que o valor da família, né, agora não é aquele valor mais, né? Não tem valor mais você ter 25 anos de casado, não tem valor mais você ter 20 anos de casado, 15 anos de casado. Não precisa prevalecer, né, os anos de casado, não tem que levar em conta. Porque, simplesmente, né, ela está nos mostrando, né, que trocar o marido, né, que ganha quase nada ou pouco, para o marido que ganha muito, tem mais valor. Ali foi tirado, né, o direito do filho ter o pai, né, do pai ter o filho, um convívio, pessoal. Tá falando convívio de semanal. Tu sabe todo dia ver um pouquinho aquilo que se chama família, sabe, aquilo que senta na mesa, pai, mãe, filho, né, aquilo que se chama família. Aquilo ali vai ser privado, porque pro resto da vida agora, né, pessoal, nunca mais é capaz, eu não sei como é que é a situação, né, o Alexandre possa sentar na mesa mais com o filho e com ela e olhar pra ela com o mesmo brilho que eu olhava antes, né? E ali, as mulheres foram perder, estão perdendo valor através de uma atitude de uma apresentadora. Que uma apresentadora foi lá, né, e trocou o marido, né, pessoal, e tirou, pessoal, pelo que eu ouvi, né, vi na reportagem do Ricardo Feltrin, que ele, né, foi na podcast lá falando, quando ele, ela tirou dele todos os cartões, todo o dinheiro, tirou dele o plano de saúde, pessoal, um homem que faz tratamento oncológico. Aquilo ali, pra mim, nossa Deus, pra mim aquilo ali foi o pior, sabe? Ela no luxo e na luxúria, e tirou de alguém que quase não tinha, já não tinha nada, já tava dormindo no quarto de hóspede, tirou até o tratamento contra o câncer, sabe? Aquilo ali foi de uma frieza. Pessoal, o ser humano tá perdendo as noções de valores, sabe? Noções de valores. Você pode ter dinheiro, mas você não tem direito a tudo. Que nem o Edu Guedes, né, lindo, maravilhoso, né, meu casalzinho margarino ali beijando, né, como é que ela vai fazer os novos vídeos agora, pessoal, pro YouTube? Porque vamos cá entre nós, né, ela faz vídeo igual eu, só que ela tem milhares de inscritos e eu tenho poucos inscritos, né? Mas agradeço a Deus por cada um deles. Sou muito alegre e satisfeito, pode ser um pra mim que tá muito bom. Aí, imagina pra vocês verem, pessoal, como que ela vai justificar aqueles vídeos de outubro lindo e maravilhoso, ela amando o seu esposo, beijando ele e ele dormindo no quarto de hóspedes. Né, como que ela vai, né, fazer agora o vídeo lindo e maravilhoso com a cozinheira do Guedes? E vai dizer que é uma prova de amor, pessoal, quatro meses depois, né? Então, é meio irônico, né, pessoal? Então, pessoal, isso aqui é uma dica para as mulheres ter um pouquinho mais de noção de valores. A gente pode, ai, eu sou fã de fulano, né? Pessoal, a gente tem que olhar exemplos a ser seguido e exemplos a não ser seguido. Tudo que foi falado ali tem que agora ser questionado. Tudo que ela falou tem que ser questionado onde é que ela errou, onde é que ele errou. E ser ali calculado o peso de justiça, certo? Que isso aí, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde vai estar vindo, né? O Edu Guedes, quanto tempo que o Edu Guedes está com ela, né? Quanto tempo que ela está com ele? Qual o planejamento da separação dela para poder ficar com o Edu Guedes? Tudo isso vai entrar no questionamento ali agora. Na questão da dívida, qual foi o gasto, né? Exorbitante dela, para ela poder, né? Por ela que ganhava demais, né? Ganhava muito. Ela não tinha necessidade de manter empresa nenhuma, pelo tanto que ela ganhava, né? Mas, assim, ela quis fazer, certo, pessoal? Mas, isso aí é direito dela e opinião dela. Até aí, tudo bem, tudo ok. Mas, o que reflete isso na família brasileira, pessoal? Reflete inversão de valores. A partir daí, pessoal, é visto que o homem não vai poder ficar confiando mais na mulher, né? Não vai confiar na quantidade de tempo de relacionamento. Vai pensar que a mulher pode estar o enganando. Ou pode, a qualquer momento, estar fazendo a mesma ludibriação e a mesma armadilha que ela fez. Porque, pessoal, querendo ou não, marido, esposo, não é todo dia que ele vai estar com mil sorrisos. É igual a gente, né? Aí, a mulher, ela é justificada aos anos dela. São três coisas que a mulher faz muito, né? Que ela facilita a vida dela. Chamado TPM, né? Fala assim, ah, a mulher tá nervosa que eu tô no TPM. Né? Aí, a mulher justifica os momentos dela que tá nervosa ali, que tá no TPM. Né? Aí, ali, justifica. Ah, pessoal, pode aumentar o nível de estresse da mulher, esse período, isso que louco? Não é um momento bom de estar passando, mas é um momento de ser passado. Fica nervoso? Fica. Mas o homem também fica. Tem os momentos do homem também, de ficar nervoso. Aí, a mulher não compreende porque acha que ele não tem isso. Momentos dele de ficar nervoso. Não quer aceitar. Certo? E outra coisa, é onde fala assim, ah, mulher no volante perigo constante, que os homens também falam, né? E as mulheres se apegam naquilo ali para poder estar justificando alguns erros no trânsito, né? Apesar que mulher, pessoal, é bem mais atenta na questão de trânsito. Isso aí já é até comprovado. Viu que mulher, né? Ela é muito mais prudente na direção, na questão do trânsito. Certo? A mulher, mas é porque a mulher é mais precavida mesmo. Ela é mais atenta. A mulher consegue raciocinar em várias coisas no mesmo tempo. Contrário do homem, né? Deus fez tudo com um projeto de ser um unido com o outro. E o terceiro passo aí, pessoal, é a questão que a mulher tem muitas obrigações a ser feita, né? Que fala sempre aí que justificando os níveis de estresse da mulher. É, mas o homem, pessoal, a gente considera que a gente quer ele sempre, ele calminho, mas só que o homem, o único lugar que ele tem liberdade para poder, né, ser chefe de família é dentro de casa. Certo? E de falar aquilo que ele pensa. Aí no caso da questão do Alexandre Cona, Rikma, pelo que deu para perceber ali, ele já não podia falar mais nada porque a provedora financeira ali era ela e ela começou a se tornar, né, no caso, a chefe da família. Por mais que ela ganhasse mais do que ele, ela nunca seria chefe da família. Deus não deu esse cargo para ela. Não deu esse direito nem para ela nem para nós, mulheres. Deus não deu esse cargo. Chefe da família, por mais que você ganha dez vezes mais que seu marido, né, chefe da família sempre vai ser o homem. Ele, o homem, pessoal, olha para você ver como que eu penso. O homem, ele traz tanto respeito ao lar, na questão, né, pessoal, tô falando, tô falando das mulheres que estão casadas, que são casadas, que não passaram por agressão, né, correram risco de vida, é onde que a lei Maria da Penha vale de verdade para as defesas das mulheres, não para poder estar ludibriando, né, a justiça é benefício próprio, certo? Porque a gente não pode pegar uma coisa que considera-se que tem um momento que chega perto de tragédia, né, pessoal? É agressão, agressão que quase tira a vida, né, de certas mulheres e as mulheres, né, algumas mulheres tirarem benefício próprio, né, para poder, né, tipo, punir um homem que não quer mais, às vezes, com ela, né? A gente tem que pensar nisso tudo. A gente tem que pensar no seguinte, porque a vida perde um pouquinho ali no raciocínio aqui, pessoal. A gente tem que pensar no seguinte, a família da gente, certo, é o maior bem que a gente tem, é o maior patrimônio que a gente tem, é o lar da gente, certo? É onde você volta todo dia e é o único lugar que o marido é chefe, que o esposo se sente chefe, é o único lugar que ele manda, mas manda mesmo. Ele vai lá fora, lá ele trabalha, lá ele é subordinado a patrão, na rua ele é subordinado ao trânsito, às leis de trânsito, à polícia, o que for, né, as normas e regras. Agora, quando ele entra do portão para dentro de casa, ele é o chefe da família. Olha, ele ali, ele é visto como chefe da família e tem que ser visto, né? Na questão da imprensa, a imprensa tá tirando o valor da família. Na imprensa, quando fala no, assim colocando como agora o amante é o santo, né? E o lobinho, né, era o marido, né, o marido, o agressor, o ladrão, né? Aí agora tá vindo, né, o príncipe encantado no cavalo branco. Agora é ver quanto tempo vai durar, né, pessoal? Porque, com certeza, o príncipe encantado tem medo também, tem uma pulga até da orelha também, né? Se o mesmo que ela fez com 25 anos de casado, com o homem divino, que ficou 25 anos do lado dela, ele foi colocado no quarto do hóspedes, certo? Aí, na hora que começa a ver o gasto exorbitante, porque, pessoal, quando falou na imprensa que ela tava devendo uma dívida exorbitante, vocês vão ver, né, um mês antes, né, eu já até falei isso aqui no vídeo aqui, vamos ver, um mês antes, que ela reformou um jardim de uma forma extraordinária. Ela não pegou lá e só tirou uma plantinha aqui e ali, pois, ela arrancou todas as plantações que tinha ali, usou, tratou, usou tudo quanto a água e gravou o marido dela chegando nervoso, porque o marido dela sabia do tamanho da burrada que ela tava fazendo, do tanto que ela já tava devendo e o tamanho da dívida que ela tava fazendo ali. Ali, com certeza, naquela reforma do que o jardim, se ela não gastou um salário dela de um mês completo, ela gastou quase naquela reforma ali. E aquela casa lá que ela reformou já está embargada pelo banco, né, segundo o marido dela, segundo o Ricardo Feltrin, né, já tá embargada pelo banco. Então, pessoal, é onde, né, que aquilo que é falta de conhecimento, né, falta de prudência, né, de algumas mulheres e a mulher não saber suportar. Pessoal, a palavra de Deus fala assim que pra gente suportar uns aos outros. Imagina dentro de casa. Imagina o marido suportar a esposa e a esposa suportar o marido. Pessoal, eu falo que é um casal, é como se fosse dois galhos de rosas, né, eu falei no que eu falei aí na comunidade. Aí, quando vem a ventania, sabe, aí o marido aqui um galho de rosas, a mulher aqui um galho de rosas. Quando vem a ventania, quanto maior a ventania, mais machuca. machuca muito, mas a roseira não morre, e o galho não cai, e o galho não quebra, tá? Com o tempo vai ficar a marca dos espinhos ali, certo? Vai ficar a marca dos espinhos, onde, né, a ventania machucou, tudo, mas vai ver que superou. Assim é o casamento. Pessoal, Deus abençoe você, essa casa, sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não esqueça de estar curtindo, compartilhando, inscrevendo no nosso canal. Quem economiza, prospere. Cuidado com a família, a maior prosperidade que tem. Hoje, a Ana Hickman, ela não perdeu só um lar, não. Ela não perdeu só uma casa, não. Ela ganhou um novo namorado? Ganhou. Mas só que ela perdeu uma coisa chamada família. Família, pessoal, né, é refúgio, porto seguro. O namorado, quando tá começando, é mil maravilhas. Ele tá tentando vencer aquele que foi vencido, né? O Edu Guedes quer vencer aquele que foi vencido, que é o Alexandre, de 25 anos. Foi uma desonra para ele. Não foi só para ela, não. Para o Edu Guedes, foi uma desonra para ele. Né? Porque ele tinha muita mulher solteira pra ele poder estar pegando. Ele podia ter preservado o casamento da amiga dele, se assim ele desejasse. Mas, ai, Ana, você tá devendo, eu tenho esse dinheiro aqui, vou emprestar pra você e o Alexandre. E vou estar, né, dando um prazo pra você, você tá pagando a longo prazo, né? E vamos preservar a família. E assim poderia ser feito e tá tudo bem, né? Ou o Alexandre estaria na casa dele, não dormindo com a arte de hóspedes, como se fosse um lixo jogado por causa que ganha pouco. Às vezes a pessoa dá pouco valor ao outro porque ele ganha pouco ou ganha quase nada. O ser humano vale tanto que ganha, que ele pode ter 10 milhões, mas ele consegue comer só 10 pratos de comida. Pode ser com ouro na comida, mas ele consegue comer só 10 pratos de comida. O ser humano pode ter 20 mansão, pode ser o mais rico do mundo. Mas ele consegue dormir somente em uma cama. E todos vamos para o mesmo lugar e logo após isso vira o juízo. Né? A palavra de Deus diz assim. Pessoal, quem economiza prospera, né? E quem cuida, quem ama, cuida. Viu? Vai, pessoal. Deus abençoe você, sua casa, sua vida e não te seja inscrito, amém?